Bom dia, nós estamos ao vivo falando direto da loja da farmácia do Forte Atacadista em Palhoça. Hoje é a inauguração da farmácia do Forte Atacadista aqui no bairro Passa 20 e esse é o primeiro comercial ao vivo de Santa Catarina. O Forte Atacadista preparou ofertas exclusivas pra você. Lavitan de A a Z com 60 comprimidos de R$ 34,90 por R$ 19,90. Se você já gostou dessa oferta, imagina quando vê essa outra aqui, ó. Ômega 3 mil miligramas com 120 cápsulas de R$ 44,90 por R$ 34,90. Carga MAC 3 regular com 2 por R$ 12,90. Tem ainda Forte Viron com 60 comprimidos de R$ 59,90 por R$ 47,90. E pro seu verão fica ainda mais especial, kit Australian Gold bronzeador filtro 30, 237 ml, mais acelerador 125 ml por R$ 51,90. E olha só, tem descontos de até 80% na linha de genéricos. E muito mais novidades como a sala de assistência farmacêutica pra você atestar a sua glicemia, aferir a sua pressão e conferir tantas outras novidades. Fica aqui na rodovia BR-101, quilômetro 202, no bairro Passa 20, em Palhoça. Esperamos você!